Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 9h04 da manhã do dia 2 de fevereiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, com volume também misto. Alguns ativos com maior volume, como o Banco do Brasil e outros bem mais reduzidos. Acontecimentos, a gente teve divulgação ontem do resultado do Banco PAN e do BR Partners. Ambos vieram bem alinhados com o que a gente vem falando nas análises. Já tem short reel no canal, as análises saem durante o final de semana. Deles e dos outros também que divulgaram. A gente teve Romy e Santander. Terra Santander ainda não liberou a teleconferência, mas vamos ver até o final do dia de hoje, possivelmente já tenhamos liberado. A 3R Petroleum e a Petro Recôncavo, acionando bancos para negociação de possível fusão. Então, mais um passo nessa direção. O Itaú BBA se recusando a informar se o executivo do banco, se um executivo do banco tinha ações da Magazine Luiza durante a assessoria da venda da Kabum, que seria claramente conflito de interesse ali na operação. Inclusive, a Kabum é uma das que a gente tem reclamado bastante do Itaú BBA ter participado de forma não positiva para eles. A TOTUS comprando operação de auxílio na corretagem de seguros, com software, dados e cálculos específicos, por R$ 115 milhões. Está indo naquela direção. Então, em parte, imagino eu, vejo eu de automatização dessa parte de corretagem. Então, indo em uma direção que parece ser positiva. Está Císio falando em continuidade da redução do tamanho do Estado. Está fechamento de agências e outras medidas ali. Está um direcionamento que eu vejo como fortalecedor para uma possível candidatura presidencial. A dinâmica ali, como governador de São Paulo, cada vez mais tornando o Estado cada vez menor, com atitude mais, por uma política menos intervencionista na economia e mais justamente deixa a economia fazer o que ela tem que fazer e a gente está aqui para regular o que foge daquilo ali, me parece uma dinâmica positiva se for rolar uma tentativa de concorrência para a presidência em 2026. O Grupo Caso Bahia informando que não há nada definido sobre captação de debênture. Vieram me mandar essa mensagem 300 mil vezes durante a semana. Ah, estão falando, dizem que fonte não sei o quê. Não saiu em nenhuma fonte confiável, certo? E aí, justamente por isso, não fico alimentando esse tipo de besteira. Mas, assim, a operação comunicou que toda a operação comunicaria que é o quê? Sempre tem avaliação, análise sobre possível liability management, sobre possível gestão de endividamento, sobre possibilidades de melhorar a estrutura de capital, que é o padrão para todo mundo. Quando a gente tiver qualquer nível de divulgação sobre isso daqui, a gente vai ter informado no canal até que seja algo de verdade com algum fato, alguma carne ali para poder analisar. Esse tipo de coisa reforça. É mais uma balela dessas que ficam propagando por aí, não tem por que perder tempo com esse tipo de coisa. Pode vir a acontecer, quando tiver dado informação efetiva, a gente avalia. PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PL começando a pensar em disputa pela presidência da Câmara com o Lira, o que deve pegar fogo ali, porque o Lira não vai gostar desse tipo de coisa. O PMI industrial dos Estados Unidos indo de 47,9 para 50,7 de acordo com a S&P, 50,7 em janeiro. Então, uma melhoria para início de expansionista na indústria. E, de acordo com a ISM, indo de 47,4 para 49,1. De acordo com essa, em janeiro, ainda não expansionista, ainda contracionista, mas bem melhor do que o período de dezembro. O PMI industrial, por sua vez, com uma forte melhoria, que já veio no preliminar de evolução da indústria, superando a expectativa. A gente tem aqui o PMI industrial do Brasil indo de 48,4 para 52,8 em janeiro. Então, uma forte elevação e passando de contracionista para expulsionista com alguma força, o que mostra a resiliência da economia brasileira. A reunião entre o governo Petrobras e aéreas ontem foi cancelada. E, por último, a gente tem o IPP, o Índice de Preção Produtor, com queda de 4,98% em 2003, o que é bem positivo, e uma queda de 0,18% em dezembro. A continuidade da contratação, do arrefecimento, da inflação, quando eu olho cadeia produtiva daqui para frente. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Minerva, Azul, Alpargatas, Guararapes, MRV, Nelgrid, Pets e Dux. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como mero detalhe. Mais tarde nós teremos aí no canal o Compom da Tese e o final de semana com as análises e divulgações dessa semana. Valeu galera, beijão!